Ter um cabelo bonito, longo, forte e brilhoso é o sonho de muitas pessoas, já que muitas vezes o cabelo está ligado a jovelhidade e autoestima. Você sabia que você pode ter o cabelo que tanto deseja, sem precisar gastar muito com produtos caros? Tudo que você precisa pode estar aí, ao alcance de suas próprias mãos. Esta é uma fórmula que vai ajudar a fortalecer os cabelos da raiz às pontas, selar cutículas, encorpar os fios e promover muito brilho e nutrição. Você quer receber mais vídeos como esse? Então é muito importante clicar no gostei. O seu joinha faz com que os próximos vídeos do canal sejam enviados automaticamente para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para não perder os vídeos novos do canal. Anote esta fórmula. Caldo de meia laranja. A laranja contém o pH ácido. O cabelo muito ressecado contém o pH mais alcalino. Portanto, a acidez da laranja selas cutículas dos fios, além de promover profunda hidratação, brilho e nutrição aos fios ressecados e sem vida. Duas colheres de sopa de shampoo da preferência. Uma colher de café de gelatina sem sabor. A gelatina é pura proteína. Ela ajuda a preencher fissuras que se formam na fibra capilar, reconstruindo. Essa substância também encorpa os fios e ajuda na elasticidade dos cabelos. Misture bem. Aplique a receita em todo o couro cabeludo, lavando os cabelos normalmente, porém, massageando o couro cabeludo por cerca de 3 minutos. Depois disso, enxague bem os cabelos para retirar toda a fórmula. Use esse shampoo ao menos 3 vezes na semana e você se encantará com os resultados. Você está gostando das dicas do canal? Quer continuar recebendo os vídeos? Então não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os vídeos novos do canal.